Vamos lá, vamos criar o Validate. Como é que você vai criar o Validate? Você, se você estivesse criando esse sistema, como você criaria o Validate? Ou melhor, aonde você criaria esse Validate? Você criaria uma função nova? Você criaria um arquivo para uma função nova? O que você faria? Eu, eu faria o seguinte, eu viria aqui, criaria um novo arquivo dentro de Functions, aqui dentro vai ser o Validate.php Vamos lá, PHP, Function, vai ser o Validate. O que eu estou esperando como parâmetro nesse Validate? Vamos dar uma olhada aqui no contato, estou esperando um Array, está vendo isso aqui? Isso daqui é um Array. Então, o que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou colocar Array e vou colocar Fields, os campos que eu estou esperando, os campos do meu formulário que eu estou esperando. Agora, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu sei que eu tenho Fields e dentro do Fields eu tenho que tratar todos esses dados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que percorrer todos os valores dentro desse Array Fields e tratando um por um, porque agora os valores vão vir dessa maneira. Eu vou vir aqui, eu vou colocar, eu só vou criar uma função nova para poder trabalhar mais fácil com o Dump. Eu vou vir aqui dentro de Functions, eu vou criar um Custom.php, que vão ser as funções que você pode utilizar em qualquer parte do seu sistema. Então, vai ser o Custom.php. E aqui, vai ser PHP, só vou criar uma função, uma função chamada Dying Dump. Nesse Dying Dump eu vou colocar um Dump e aqui eu vou colocar um Vardump no Dump. E aqui embaixo eu só vou colocar um Dye. Legal. Agora, o que eu tenho que fazer? Aqui dentro do Forms, dentro do contato, eu vou colocar um Dying Dump nesse Post. O que você acha que vai acontecer no que eu coloco um Dying Dump aqui dentro desse contato.php que está lá dentro da pasta Forms? Que está aqui dentro dessa pasta Forms, está aqui dentro de Pages, dentro dessa pasta Forms. E essa função Dying Dump eu criei ela onde? Eu criei aqui dentro do Custom.php. Então, você acha que ele vai funcionar aqui? O Dying Dump aqui dentro? Eu acho que não. Vamos lá. Eu vou atualizar, eu vou colocar aqui Alexandre, aqui vai ser o e-mail, o assunto teste, e a mensagem vai ser teste. Opa! Aqui a mensagem vai ser teste. Submit, veja que apareceu o Couch on Defend Function Dying Dump. Por quê? Porque exatamente eu não tenho acesso a essa função Dying Dump aqui dentro do contato. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, coloco um Require. Eu venho e volto um, dois, três níveis. E vou pegar o quê? Dentro de App, dentro de Functions, eu vou pegar o Custom.php. Não se preocupe que daqui a pouco eu vou melhorar isso daqui. Agora, eu venho aqui, atualizo, continuar, e apareceu o seguinte. Name, Alexandre, e-mail, isso daqui. Subject, esse, e message, esse. Veja que os índices do Array, eles são os nomes dos campos lá do formulário. E os valores, é óbvio que são os valores digitados pelo usuário lá no campo do formulário. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar um For It nesse post, pegando e tratando todos os campos de cada um desses índices aqui. Porque se um usuário, ele veio aqui e tentou, por exemplo, passar alguma coisa maliciosa aqui dentro, por exemplo, um script, que eu vou ter que fazer, eu vou ter que tirar esse script, eu vou ter que filtrar esses dados. E como que eu vou filtrar esses dados? Aqui dentro do Validate. Eu vou ter que percorrer esse Array, eu vou ter que percorrer esse post. Agora, vamos voltar aqui, em cima desse custom.hp. E já pensou se eu precisasse trabalhar com uma outra função aqui dentro? Sei lá, uma função, a função do Validate que eu vou criar ainda. Já pensou? Daí eu vou ter que criar uma outra função para fazer alguma coisa. Não é legal. E para isso, eu criei aqui o Bootstrap.hp. Eu vou chamar aqui em cima o session start. E aqui embaixo, eu só vou pegar isso daqui. Eu vou dar o Ctrl-X nisso daqui. E aqui embaixo, eu dou o Ctrl-V. Agora, eu venho aqui em cima, só dou o Ctrl-Z. E eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o quê? Vai ser o Bootstrap.hp. E agora, aqui dentro do Index.hp, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o seguinte. Ah, tá. E aqui também, no contato, eu não vou pegar dentro de Functions. Vai ser na raiz do meu projeto. Então, Bootstrap.hp. Vou dar o Ctrl-C nisso daqui. Vou voltar aqui no Index. E dar o Ctrl-V aqui dentro. Só vou tirar esse outro Require. Será? Será que vai funcionar? Eu vou atualizar. Veja que apareceu. Failed to OpenStream. E isso daqui, o Bootstrap.hp. Se eu voltar na raiz do meu projeto, vamos ver o que vai acontecer. Ele está dando a mesma coisa. Não está conseguindo encontrar. Primeiro, o Index.hp, eu tenho que voltar somente um nível para poder pegar o Bootstrap.hp. Agora, atualizei. E agora, apareceu o Custom.hp. Não está encontrando o Custom.hp aqui dentro do Bootstrap. Então, eu venho aqui e faço o seguinte. Eu volto um nível. E aqui, eu vou comentar esse Validate. Eu vou atualizar. Olha que apareceu função indefinida Load. Então, eu tenho que vir aqui. E eu vou ter que chamar o Page. Está vendo como é cansativo isso? Eu vou arrumar daqui a pouco isso. Está aqui funcionando. Agora, se eu vier. Vai ser Page.contato. Está funcionando o contato. Se eu vier aqui, Submit. Está aqui funcionando o Submit. Mas só que aqui, eu não estou conseguindo encontrar esse Custom.hp. Por que eu não estou conseguindo encontrar esse Custom.hp? Porque aqui, eu estou voltando somente um nível. E esse Custom.hp, para ser visto aqui dentro do contato, eu tenho que voltar três níveis. Está vendo que confusão danada? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trabalhar com o Composer. Sim, você vai ter que trabalhar com o Composer. Não adianta você tentar fugir do Composer, porque você não vai conseguir. Hoje, os melhores programadores, eles só trabalham com o Composer. Até mesmo, os não melhores programadores, eles trabalham com o Composer. Por quê? Porque o Composer é essencial. Sem ele, você não consegue fazer praticamente nada. Está vendo os erros que está dando aqui? Então, vamos lá. Eu vou criar um arquivo chamado Composer.json. Na raiz do meu projeto. E aqui no Composer.json, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um autoload. Esse aqui vai ser um autoload de funções. Não vai ser de classes. Aqui eu vou trabalhar com files. Nesse files, eu vou colocar um array. E dentro desse array, eu vou colocar todas as minhas funções. Eu vou chamar aqui dentro de app, dentro de functions, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o custom.php. Vou fazer uma cópia disso aqui. Eu vou pegar o pages. Eu vou pegar o validate. E qualquer outra função que eu tenho aqui. Functions, custom, page, validate. Tenho somente esses três. Legal. Agora eu só vou abrir aqui o meu terminal novamente. Eu vou abrir uma outra aba para o meu terminal. Terminal. Eu vou vir aqui. E eu vou voltar ao nível. Legal. Limpar a tela. E eu vou mandar rodar. PHP. Composer. PHP Composer não. Vai ser Composer. Composer install. Veja que foi gerado um arquivo de autoload. Generating autoload files. Veja que aqui dentro do meu sistema foi criado uma pasta chamada vendor. Isso aqui eu posso fechar. Uma pasta chamada vendor. E dentro do vendor foi criado um autoload.php. E dentro do Composer, olha o que foi criado. Autoload classmap. Eu quero esse autoload files. Olha o que está acontecendo. Ele está pegando todas as minhas funções e está colocando aqui dentro. Todo o caminho dele aqui certinho. Legal, né? E ele já pega já com o caminho correto dos meus arquivos. Através desse vendor.dir e do base.dir. Agora o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui dentro do bootstrap. Única coisa que eu vou ter que chamar. Vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui. Só fechar isso aqui. E eu vou ter que chamar o meu vendor. Barra autoload.php Legal. Agora aqui dentro do meu index.php Estou chamando bootstrap. Legal. E aqui eu também estou chamando bootstrap. Agora vamos ver se isso está funcionando. Eu vou voltar aqui. Minha página inicial está funcionando. Se eu vier e chamar o page contato. Ele está funcionando. Se eu clicar em submit. Ele ainda está funcionando. Viu que legal? Agora não preciso mais me preocupar. Em ficar toda hora dando um require nas funções. Sempre que eu criar uma função nova. Agora o composer. Ele já faz isso para nós. Viu quando eu falei para você. Que você não consegue mais viver sem o composer. O composer facilita muito a sua vida. Por causa disso. Então vamos lá. Vamos continuar trabalhando em cima desse validate. Eu tenho aqui. Dentro de app. Eu tenho funtions. Então você tem o validate. Legal. Então eu vou ter que percorrer esse array. Eu vou percorrer esse array. Eu vou percorrer o que? Eu vou percorrer o fields. As, key e value. O que é esse key? E o que é esse value? Vai ser exatamente isso aqui. Eu vou descomentar isso. O key vai ser o name. E o value vai ser o s. O key vai ser o email. E o value vai ser o e. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui no validate. Aqui eu vou colocar ao invés de value. Eu vou colocar type. Por quê? Porque agora eu posso fazer um switch. Eu venho aqui e coloco um switch. Switch o quê? Type. Eu quero verificar o type. Sobre o switch. Dá uma olhada que eu falei também lá no curso de PHP. Para quem não sabe PHP. Caso o tipo for do tipo S. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Chamar validate. O validate eu vou colocar no índice fields. Ele vai ser igual. Filter. Filter vai ser var. Eu vou chamar aqui o post. O post no índice qual? No post no índice key. E vou chamar o filter sanitize string. Legal. Agora eu vou vir aqui em cima do for each. Eu vou criar o validate. Ele vai ser um array. Agora o validate ele é um array. E dentro agora do meu for each. Estou colocando no índice desse validate o quê? O nome do campo. Então por exemplo o validate. Esse daqui o primeiro ele vai ser o name. Depois vai ser o e-mail. Depois o subject. E depois vai ser o message. Lembra lá no começo do curso que eu falei para você? Se você quiser aprender guitarra. Toque guitarra. Se você quiser aprender programar. Programe. Você só vai entender. Exatamente o que está acontecendo aqui. Se você programar. Se você testar. Se você ver como funciona. Somente colocando a mão na massa. Agora eu vou vir aqui. Fazer uma cópia desse case. Vou vir aqui embaixo. Agora caso for each. Quer dizer que é um número inteiro. Filter sanitize. Number inch. Opa. Number. Inch. Eu vou fazer mais uma. É cópia disso aqui. Agora vai ser e de e-mail. Aqui vai ser filter sanitize e-mail. Legal. Então agora. Eu vou vir aqui embaixo. Desse for each. Desse for each. Não. Desse. Desse validate. E vou colocar um return. Um return object. Return vai ser object. Object vai ser exatamente esse validate. Por que que eu estou chamando esse object? Porque eu estou transformando esse validate. Que ele é um array. E estou transformando em um objeto. Por que? Porque eu falei para você. O resultado desse validate. Eu quero pegar ele no formato de um objeto. Então vai ser validate e-mail. Opa. Validate e-mail. Validate e-name. Enfim. Então. Por isso que eu coloquei aqui. Dentro do validate. O retorno. Como se fosse um objeto. Será que ele está funcionando? Vamos lá. Vou vir aqui embaixo. Eu só vou colocar um dyndump. Tirar esse daqui de cima. Vai ser um dyndump nesse validate. E eu vou chamar o que? Eu vou chamar o e-mail. Vamos ver se eu estou conseguindo resgatar o e-mail. Eu vou atualizar. E apareceu aqui. Variável em definida field. Aqui no validate na linha 9. Vamos dar uma olhada. É que aqui eu coloquei key. E aqui eu coloquei field. Então o que eu vou fazer? Aqui vai ser field. Legal. Porque esse daqui vai ser o nome do campo. Atualizar. Continuar. Apareceu variável em definida key. Na linha 9. Attack. Aqui também. Só vou substituir todos de uma vez. E aqui vai ser o field. De novo. E agora apareceu o e-mail. Está vendo? Eu já consegui resgatar o meu e-mail no formato de um objeto. Se eu quiser resgatar o name, eu venho aqui e coloco o name. Atualizar. Continuar. E eu consegui já pegar o name. Agora se eu vier aqui no meu formulário, por exemplo, no e-mail. Eu vou colocar um script. No script e no e-mail não. Eu vou colocar no nome aqui que fica mais fácil. Vai ser script. E venho aqui e fecho o script. O que você acha que vai acontecer? Submit. Está aqui o Alexandre Cardoso sem as tags de script. Então o usuário quando ele tenta injetar algum código malicioso. Ele vai parar aqui. E não consegue porque justamente estou tratando dessa maneira aqui com o validate. Agora quantos campos eu tiver aqui, por exemplo, subject, eu vou tratar também como se fosse uma string. E aqui vai ser o message também. Eu vou tratar ele como se fosse uma string. Então essa aula está ficando por aqui. Valeu. Um abração e até mais. Lembrando, pratique muito. Um abração e até mais. Um abração e até mais. Um abração e até mais.